Bom dia, então, quem chegou depois, sejam igualmente bem-vindos ao nosso ensinamento dessa manhã. Aqueles que estão acompanhando sabem que a gente está no sétimo capítulo do Bodhisattva Thiarabatara, que é o guia de conduta do Bodhisattva, que trata da quarta paramita, que é a paramita da coragem para usar a tradução que está no ornamento da preciosa liberação, o Gampopa. Essa é a paramita que mais tem denominações. Vocês vão ver que em diversos livros, comentários, ela tem vários nomes em relação a ela, mas a gente, no Gampopa, escolheu a tradução da língua francesa, do qual o texto do Gampopa em língua portuguesa foi traduzido do francês. E o tradutor francês escolheu a palavra coragem, e aqui também foi escolhida a palavra coragem, porque ela comporta o sentido dessa paramita, que é, apesar das dificuldades do caminho, com entusiasmo, com alegria, a gente segue na via. E isso é a coragem, apesar das dificuldades, a gente segue. Na tradução da língua inglesa, o tradutor, e é uma tradução excelente, que é a edição da Snow Lion, eles escolheram perseverança. Eu não sou, enfim, grande conhecedora da língua inglesa, no sentido mais profundo da língua. Eu não sei se, na profundidade da palavra perseverança em inglês, tem esse sentido de apesar da dificuldade. Então, a gente tem preferido usar aqui a palavra que foi escolhida para a nossa tradução do Gampopa, mas quando vocês virem por aí entusiasmo, alegre perseverança, é porque a gente precisa, na verdade, entender o sentido profundo dessa palavra, no que constitui, então, essa via. Então, sempre lembrando que a gente não vai desenvolver essa coragem se a gente antes não tiver desenvolvido as etapas anteriores, como o próprio Shantideva começa o capítulo, é tendo desenvolvido a paciência, a gente, então, pratica a coragem ou a perseverança. Enfim, é um nome que melhor vocês entenderem o sentido profundo da palavra. Então, começou lá atrás, na primeira parte, do texto, que é a buddhita, a mente do despertar. E aí, os três capítulos, que vão falar também da importância, do reconhecimento das faltas, e a gente vai falar hoje, num estrópice, a respeito da importância desse reconhecimento das faltas. O Shantideva, então, recupera esse ensinamento lá de trás para colocar aqui no meio desse ensinamento da coragem. E tem um ensinamento maravilhoso que o Calum Impotir deu esse mês. Aliás, eu convido a todos a visitar o site principal da nossa linhagem, que é champakaju.org, onde os ensinamentos recentes do Calum Impotir estão sendo transcritos, eles estão em inglês. Enfim, como eu já disse aqui, esse caminho do Dharma, é bom que a gente saiba pelo menos uma língua estrangeira, isso, não estou nem falando no tibetano, não. É muito importante, porque é onde a língua que é disponibilizado, esses ensinamentos, e o Calum Impotir dá os ensinamentos em inglês, então, quem tem acesso à língua melhor, quem sabe uma segunda língua melhor ainda, porque a sede principal do Calum Impotir fica na França, e, enfim, ele dá os ensinamentos em inglês e dá em francês também, então, melhor. E quanto mais línguas estrangeiras a gente souber, mais acesso a gente vai ter ao Dharma. Então, faz parte do praticante do Dharma se esforçar para aprender uma língua estrangeira. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê, gente, olha, o governo americano tem dois sites maravilhosos para aprender língua inglesa, é de graça, então, assim, vai ter que ter perseverança, não é assim fazer uma aulinha de vez em quando, não, dá para fazer ali a aula direitinho, os governos normalmente disponibilizam esse tipo de curso, porque, através da língua, se difunde a cultura daquele país também. Então, eles têm interesse nisso, porque se mantém, se preserva a cultura de um povo. Então, não deixem de visitar champakadil.org, porque tem os ensinamentos recentes. E, no ensinamento que o Calum Impotir deu esse mês, que está já lá transcrito, o esforço das pessoas que o cercam também, ele vem falar da importância da bodhichitta. E ele começa de uma forma bem interessante, que ele fala lá. As pessoas acham que a bodhichitta é se colocar diante da imagem do Buda, e a bodhichitta vai nascer e tal. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. E ele resume a bodhichitta como sendo Tonglen. Tonglen é o coração da prática de Lodjon. Lodjon é a via do Buda. É o resumo, é o treinamento da mente. Como diz o Lama Drimei, isso aqui é a academia da mente. Tem a academia lá dos pesos, da força, e aqui é a academia da mente. E Lodjon é o treinamento que a gente vai ter. E a prática de Tonglen é o coração da bodhichitta. No começo da via, como é que vai ser esse Tonglen? Tonglen, para quem não sabe, a gente vai passar a dar a todos os seres, inclusive os nossos inimigos, aquele que a gente não gosta, toda a nossa alegria, toda a nossa saúde, toda a nossa felicidade, e vai tomar para nós o sofrimento, a angústia, as dores, os pesares deles. No começo, a gente vai sofrer para fazer isso. Porque a gente normalmente vive dentro dos oito dharmas mundanos, que a gente só quer o prazer, o ganho, o elogio, a fama. Os likezinhos lá nas postagens que a gente faz. A gente só quer as coisas bonitinhas e boas, e as coisas ruins, que é a dor, a perda, a crítica, a desgraça. A gente, ah, isso aí eu não queria. E quando vem a prática de Tonglen, é uma inversão disso, para que a gente possa chegar a um nível de compreensão da mente. A gente precisa praticar essa inversão das coisas. É um treino. Para a gente poder chegar a um nível de compreensão profunda. Então, a prática de Tonglen vai precisar do quê? Coragem. Coragem. Porque imagina a gente começar com Tonglen, sempre a recomendação é que a gente comece com pequenas coisas, a patinha do gatinho que a gente gosta, está doentinho e tal, a gente toma aquele sofrimento para nós e dá a nossa saúde para ele. E aí a gente vai, conforme vai praticando, a gente vai aprofundando, e até abranger todos os seres, inclusive aquelas pessoas que a gente não gosta, os nossos inimigos. E o Calu Ribotier, ele traz bastante atenção a isso. Porque, por vezes, a gente, como praticante, a gente acha que a Bodhichitta vai nascer assim, porque a gente reza, porque a gente é bonitinho, comportado e tal, que vai nascer. E não é assim que as coisas acontecem. É toda uma transformação da nossa visão diante da nossa experiência que vai mudar. Então, tem lá mais detalhes a respeito disso. E ele termina. Quando a gente tiver compreendido profundamente a Bodhichitta, a mente do despertar, a atividade será espontânea. A atividade dos Budas é espontânea. A gente não vai precisar mais fazer força para ter respeito e amor pelos nossos inimigos e querer tomar, ter a aspiração de tomar o sofrimento deles para nós. Isso já vai ser natural, espontâneo em nós. A gente não vai... Ah, tem que praticar a Bodhichitta. Não, não é nada disso, não. Isso vai ser a atividade espontânea dos Budas. Mas isso a gente tem que ir seguindo na via tranquilamente. Ninguém precisa ficar, assim, apavorado. Ah, é isso que eu tenho que fazer, né? É isso que tem que fazer, sim. Mas a gente vai seguindo no caminho. E o Calu Rinpoche também tem um ensinamento que ele vai dizer qual é o lojon dele, né? Qual é a prática. Então, lojon, gente, é treinamento da mente. Então, o Calu Rinpoche vai falar, né? Que ele pratica chinê, né? Que é a calma mental também na prática de chinê-nzi. Então, a importância que tem a prática de chinê-nzi para a gente treinar também chinê, a calma mental. E a prática de latom, que é a visão profunda. E, enfim, isso está nos cantos dos mestres da linhagem champa. E ele, inclusive, ele exorta a gente a ler a vida dos grandes praticantes que são os mestres da nossa linhagem. porque eles foram dotados de uma imensa coragem para seguir na via deles. Porque eles se tornaram seres realizados, budas, perfeitos, mas ao custo de muita coragem para seguir na via. E eu, por acaso, como praticante, eu nunca recebi essa recomendação, mas foi uma coisa que, durante o retiro de três anos, me ajudou muito. Porque, durante o retiro, a coisa que a gente precisa é coragem. E muito coragem. Não é pouca coragem, é muita. E aí eu, depois que terminava a última prática, já por volta das 11 horas da noite, a gente tinha que acordar. A primeira prática era às 4h30, então a gente tinha que acordar para montar o altar. Isso é feito regularmente, todos os dias. Mas eu lia, que é o Le Chant de Immortalité, que tem os cantos dos mestres da linhagem champa e a vida deles, a biografia deles. Então, esse aqui foi meu companheiro de todas as noites no retiro, porque era um exercício para mim para acordar de manhã, porque não é todo dia que a gente acorda feliz no retiro, a gente fica muito cansado. Então, para estimular a coragem, que é tudo que a gente precisa, muita coragem, então eu usei isso como recurso sem saber. Que tinha essa recomendação bem, porque o calor deu esse mês aqui. Então, eu não tinha esse ensinamento antes. Para a gente ver o que essa turma toda, porque eles eram seres humanos, tais como nós. Não eram itês. E eles, usando de toda a coragem, de toda a determinação, para seguir na vida. Se a gente quiser ter um exemplo de um mestre de Kadiru, que foi Milarepo, leiam a vida de Milarepo, eles vão ver tudo o que ele passou. e todos os mestres da linhagem. Vejam lá que é um super power para a gente seguir na vida. Porque a gente vai ter que usar essa coragem ao longo de toda a nossa trajetória. Quando a gente lê... Deixa eu pegar até aqui de novo. Quando a gente lê lá, na prece de Dors Shantuma, Como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparecem. Para o grande meditador que se defensilha das amarras dessa vida, conceda as vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras céssicas. A gente lê isso, mas a gente faz isso. E é o primeiro passo de um praticante. Quando a gente começa a desapegar das coisas. Isso aqui faz parte dos ensinamentos preliminares. E é preciso coragem, sim. Precisa perseverança, sim. Para a gente fazer o tal desapego. Porque normalmente a gente está apegado ao nosso modo de ser. A hora de dormir. Essa semana eu estava falando com uma pessoa dando instrução sobre meditação, uma pessoa novata. e ela falou, ah, Lama, mas eu durmo tarde. Mas eu durmo tarde por quê? Porque fica fazendo o quê até tarde da noite, criatura? Ah, mas tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Desculpas, desculpas, gente. Não existe dentro do Dharma. Existem obstáculos. Obstáculos. Isso aí se chama obstáculo. Na linguagem do Dharma, se chama obstáculo. E tem obstáculo por quê? Porque não tem mérito. Não tem mérito, não tem obstáculo. Não tem mérito, tem obstáculo. E aí começa. Dorme tarde por quê? Aí dorme tarde, acorda tarde, já acorda toda esfarfalhada, não dá tempo nem de tomar um café da manhã, já tem que ir para o trabalho, porque o chefe está cobrando você lá. Ah, não dá para fazer a prática. Vai dormir mais cedo, pessoa. Acorda mais cedo para praticar. A gente vai ver isso hoje aqui, a importância que tem o Santo Dharma. Então, para a gente se desapegar do modo antigo, que a gente já vive, é preciso coragem, determinação. Então, deixa o celular lá, bem longe de você, não dorme, abraçadinho com ele. Alguém vai mandar mensagem, é o quê? Se a pessoa está passando mal, ela tem alguém lá para chamar a ambulância, chama o SAMU. Vai ser você. Essa é a coisa mais grave que pode acontecer agora. A gente vai pensar, dorme com o celular, deixa o celular para lá. Gente, eu preciso coragem desde o começo do caminho, para a gente se soltar dessas amarras dessa vida. Isso é sério. Porque você lembra lá, quando eu estava falando para vocês, que é a primeira etapa lá, o Ina Ina lá, o que é? Para a gente se desapegar das amarras dessa vida. E olha só quanta coisa que a gente está amarrada. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... Aí tem as coisas, né? As desculpas. As desculpas chamam tudo obstáculo. Isso eu aprendi bem claramente com o Lama Trindê. Quando a gente não tem a disponibilidade para a nossa prática do Dharma, é porque a gente está lotado de obstáculos. É só obstáculo que a gente tem. E é bem surtido, e bastante. Há vários tipos, em imensas quantidades. Então, a gente precisa superar eles todos, porque tudo parte da nossa fantasia. Enfim, porque a gente não desapegou, a gente está ali confortável dentro da nossa experiência do samsara. E que vocês entendam muito bem que quando eu estou aqui falando a importância da prática do Dharma, é trazendo aqui também o ensinamento do Calumni Coutier e a minha conclusão como praticante também. Quando a gente está diante de uma adversidade da vida, que seja ela pequena, que seja ela grande, a gente vai precisar da nossa mente completamente pacificada, completamente estabilizada. é isso que a gente vai precisar. No momento da morte, é tudo que a gente precisa. A gente vai ver isso mais lá na frente, no ensinamento de hoje. Então, eu vou dizer aqui para vocês, o Calumni Coutier diz nesse ensinamento que é Melodion, você sente que não há nada na sua vida inteira que seja mais importante que a prática do Dharma. Porque é isso, gente. Entendeu? Eu entendo muito bem que eu não estou aqui fazendo propaganda do Dharma, não. Isso aí é uma constatação real. Entendeu? Porque a gente está vivo, a gente está diante das circunstâncias. Eu ouvi ano passado uma praticante, não sei se ela está presente aí, mas ela falou assim, Ai, Lama, se não fosse o Dharma, como é que eu estaria aguentando essa pandemia? É, pode estar. É isso. Entendeu? Quem não tem alguma prática para os meios de atenção, está sofrendo muito, está angustiado, está desesperado, não está respeitando as regras sanitárias que agora vão ficar mais apertadas ainda. Então, é a nossa qualidade, da nossa mente é a única coisa que é importante nessa vida, gente. Eu ouço dizer que, assim, é, 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 se tivesse, olha, sabe o que que eu posso levar para uma ilha deserta? A prática do Dharma. Isso é de verdade, gente. É verdadeiro isso. É dito, né? Quando você aspira a prática do Dharma mais do que o ar que você respira, é porque está no ponto certo. E é isso mesmo. Então, essa paramita da coragem é uma, assim, um estímulo para vocês, para que vocês sigam com determinação, com coragem, porque vai precisar dominar os hábitos anteriores da gente, dominar as emoções perturbadoras. Todo mundo aí que já começou esse caminho sabe que não é fácil. Diante de uma situação a gente vai ter raiva, entendeu? Mas não, segura o negócio, entendeu? Depois dá o tratamento adequado. Não é só segurar, tem que dar o tratamento adequado. Então, eu quis trazer esse ensinamento do Calu para vocês e também um convite, assim, bem interessante para vocês verem quantos ensinamentos maravilhosos que tem lá. Eles estão disponibilizando gradualmente, tem ensinamentos maiores, tem até que estar em cinco partes, porque está sendo, porque isso tudo é trabalho voluntário, assim como o meu também aqui, está sendo tudo disponibilizado na medida que a pessoa consegue também. Mas, vejam lá, façam esforço e estudem uma língua estrangeira que vai ser muito bacana para vocês para poder. Infelizmente, não tem tradutores da língua portuguesa em número suficiente para disponibilizar isso tudo para vocês, porque tudo que está escrito é imenso, é uma coleção gigantesca. então vamos para a nossa historinha. Está tudo bem até aí? Começamos bem, começamos com o Calvo Rimpotir. Uma pergunta. Então vamos para a nossa historinha de hoje. Então, essa história está no Triptaca. Uma pessoa me mandou uma mensagem durante a semana. Lama, o que é esse negócio aí de Triptaca? é o Triplo Sexto. Os conhecimentos, os ensinamentos que o Buda, o Buda Shakyamuni mesmo, deu, eles estão em três coleções, que são os Sutras, que são os ensinamentos direto do próprio Buda, o Vinaya, que é o Vinaya Petaka, que são as regras de conduta da comunidade monástica, que são muitas e tem muitas histórias lá, é bem interessante para a gente ver também, e o Abidarma e o Abitaka, que são os comentários dos textos do Buda, porque depois que o Buda passou para a nirvana dele, tiveram diversos concílios e aí depois de algum deles eles resolveram passar isso para a forma escrita, porque antes era só a linguagem oral. Então, essas histórias que eu estou contando aqui fazem parte desse triplo-sexto, que são os ensinamentos do Buda Shakyamuni mesmo. Então, é só para explicar, porque às vezes a gente está falando aqui em terminologia, a triptaca, que negócio é esse? É só isso, ele faz parte, essas histórias fazem parte do triplo-sexto. Então, essa está no triptaca e eu estou seguindo aqui a ordem mesmo que está no cânone, esse cânone aqui é o cânone chinês, tem o cânone páreo, o cânone chinês e o cânone tibetano, enfim, nas três línguas, mas o conteúdo é o mesmo. Então, esse aqui é do triptaca chinês, volume 6, parte 5, página 75, verso. Então, é uma história que o Buda conta para o Shariputra, o Shariputra, junto com a Nanda e o Modaliana, eram os discípulos mais imediatos do Buda Shakyamuni mesmo. Então, essa história ele está só contando para o Shariputra. E aí, trata-se o seguinte, é de uma vida passada do próprio Buda Shakyamuni. O que acontece? Em uma vida passada, ele era um servo, uma corça, muito bonita, muito forte, e de uma imensa benevolência. E eles, ele caminhava lá com o grupo dele, que eram 500 servos como ele, 500 corças, e eles estavam pastoreando, comendo ervasinhas, e aí entraram numa área que era de um palácio real. E continuaram lá comendo as graninhas. E aí, o vigilante, o guardião do palácio, viu aquilo e foi logo falar para o rei. O rei não gostou nada. De repente, uma galera ali, 500, imagina, deve ser grande e tal. Eu já vi até um ao vivo, eles são imensos, são bem grandes. E aí, o rei não gostou nada, nada, mandou prender a turma toda, amarrou eles todos, e aí eles ficaram presos ali. e aí, vamos dizer, o rei deles, que era o Bruno na sua vida, em uma vida passada, falou assim para o grupo, olha, eu vou soltar duas das minhas patas e vocês vão usar o meu corpo como ponte para sair, porque eles estavam todos amarrados, porque os, enfim, os pessoas lá do reino, os ajudantes lá do rei, mandaram prender. E aí, ele fez isso, soltou as patas e aí, afrouxou um pouco mais, e aí eles começaram a usar o corpo dele como ponte e liberou eles todos. Só que aí, depois desse fato, o que aconteceu? O corpo dele estava todo ferido, ele estava com um sofrimento, no texto diz, inconmensurável. Aí o rei chegou para ele e perguntou assim, mas por que você fez isso? Ele falou assim, olha, eu estou passando por todo esse sofrimento agora, por conta de meus atos em uma vida passada. Então, esse karma me pertence, esse aqui é um sofrimento que eu estou recebendo o fruto dele de uma vida passada. Mas eu fiz isso porque, enfim, as pessoas, os meus companheiros aqui, eles não tiveram parte nisso, fui eu que, que era como o rei deles, entrei no jardim, então, é minha total responsabilidade. Eu sei que o meu corpo está todo ferido, várias partes aqui estão bem machucadas, mas tem algumas víceras minhas que ainda estão preservadas, estão inteiras, então, eu quero que o seu chefe de cozinha, o chefe da cozinha, ele prepare um alimento com esses meus restos. Aí o rei ficou assim, mas que negócio é esse? Aí perguntou de novo e ele respondeu e contou a história toda, isso aqui tudo que eu já contei para vocês. Aí o rei falou assim, mas olha, eu, por conta da minha cobiça, tenho, assim, matado muitos seres, mas você é um animal e você tem essa imensa benevolência. E o rei ficou muito tocado com aquela história. E aí promulgou uma lei de que a partir daquele instante a caça seria proibida no reino dele e todos os animais deveriam ficar num lugar tranquilo, onde eles pudessem viver tranquilo, viver em paz. E nisso ele liberou o servo rei lá e aí os companheiros dele viram o estado que ele estava, totalmente destruído, sofrimentos imensos e tal. E aí começaram a lamber o corpo dele, uns foram buscar umas ervas medicinais e aí foram colocando sobre o corpo dele e ele foi se recuperando gradualmente. E aí o rei viu essa cena e aí ele falou, quando um príncipe cuida e alimenta do seu povo como se fossem seus filhos, o povo tem reconhecimento por ele como se ele fosse o seu pai. Então assim, uma exortação à prática da benevolência para com todos. E aí a partir desse momento o rei parou de matar, foi proibida a caça no reino dele e pôs em evidência a prática da bondade em todo o seu reino. E a partir desse momento a prosperidade começou a se instalar no reino, todas as pessoas passaram a ter felicidade, a ter prosperidade e várias pessoas de vários reinos começaram a ir, a viver nesse reino e, como é dito, tais como os rios vão para os oceanos. Então houve um afluxo de pessoas muito grande por conta dessa atitude de benevolência do rei. E aí o Buda diz então finalmente a Shariputra, o rei e servo era eu mesma. Os 500 servos que me acompanharam eram os 500 pikus, que era a primeira comunidade de monjas do Buda. O rei dos homens era o Ananda. Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é vigorosa. Então essa é uma outra historinha de uma vida passada do Buda. Ele teve uma vida animal para mostrar para a gente que essa prática aqui nós estávamos tratando da coragem, do vigor, da perseverança, mas o Buda veio acumulando, que é a vida acumulação. Ele veio acumulando a prática das paramitas. Agora a gente está vendo a da coragem. Mas ele veio ao longo de várias vidas, a gente está vendo aqui como animal mesmo, ele veio, tem vividas anteriores como animal. Então a bondade da benevolência imensa, como está no texto, dele já praticando. Então isso é para ao mesmo tempo exortar vocês à prática, mas ao mesmo tempo ver que a gente pode ir acumulando esses méritos, a prática das paramitas e o desenvolvimento de Tonglen, o desenvolvimento da Bodhichitta ao longo das vidas. Só lembrando que a gente está na Vajarayana e o negócio aqui é mais power, a gente conta com os meios hábeis. Então dá para atingir o despertar em uma só vida, vai depender da força da gente, dos méritos da gente, da coragem da gente, da gente conseguir isso em uma só vida, porque a gente tem os meios hábeis. E quais são os meios hábeis? Então a gente tem os meios hábeis lá do Rinayana, que é a prática do desapego, a prática de chinê, de calma mental, de latongo, a visão profunda. Aí a gente passa para o Mahayana, incorpora isso, que são as práticas das paramitas todas, a gente indo além de nós mesmos, nos liberando das três esferas, de que não tem alguém que esteja praticando a paciência, não tem ninguém lá recebendo o objeto dessa paciência e nem tem a paciência em si mesmo, porque aí a gente chega à perfeição da paciência e aí a gente chega no Vazaraiana com os meios hábeis, que nada mais é, comparando lá com a academia, com os halteres, com as anilhas, com as barras, que são os meios hábeis para a gente praticar mais. Quais são esses meios hábeis? Usando suportes mais sofisticados. O que a gente usava antes, usou lá no começo, no Rinayana, para treinar chinê e latom. Aí você usa o suporte auditivo, o suporte visual, o suporte da respiração, depois passa para latom, vai indo. No Mahayana, a gente vê que pode praticar nas paramitas, aí o suporte já vai ser os seres. E aqui a gente vai ter os outros suportes. A gente vai passar do grãozinho de arroz, que é o suporte mais simples, uma pedrinha para uma visualização. Então, toda a simplicidade de um grãozinho, que é simples, a gente não vai fazer conceito nenhum, a gente vai trocar por um suporte imenso, como é Tcherenzi, com tantas coisas, um rosário de cristal, um lótus branco, qual é a posição, como é que está, a estola de pele de gás. Olha só quantos suportes. Aí mais isso, o suporte do mantra, o manipemeão, o manipemeão, uri branco no seu coração sobre um lótus. Está vendo o desafio que é? Por isso que a gente dá para atingir o despertar em uma só vida. Porque o suporte que era simplesmente um grãozinho de arroz, virou um suporte imenso. E o suporte de tara, que tem a tara e as 21 tara, cada uma com um atributo na mão. Aí a pessoa fica lá, não, na hora que a gente está recitando a alovação, a gente está fazendo que cada uma delas tem a sequência direitinho, cada uma delas ali. E quais são os atributos de uma e de outra? A maioria das pessoas nem sabe quais são, o que elas estão segurando na mão. Qual é a cara que tem visto dela? É uma tara irada ou é uma tara pacífica? Ou é uma tara de desenvolvimento? A pessoa nem sabe. Mas quando a gente vai indo, tem toda a frequência bonitinha, quem já fez retiro de tara, está disponível acho que nos áudios lá do KPG, cada uma delas. Agora você imagina a quantidade de atenção que a gente vai ter que ter quando a gente troca um suporte em uma pedrinha para uma visualização de tara, a gente em uma tara. tudo isso que chega em uma vida. Estão entendendo como é que é? O exercício ficou mais pau. No meio da gente estar lá na academia pegando aqueles pezinhos lá, me lembro quando eu quebrei o braço, eu estava na fisioterapia, aí a fisioterapeuta me deu um pezinho tão bonitinho, gente, meio quilo, para levantar o braço, né? Depois que eu já tinha tirado as coisas, ela, elevação lateral, elevação frontal, era um negocinho que eu pegava com o dedo assim, aí eu ia lá para a fisioterapia, ali no agarrão, aí eu falei, mas vai ficar nisso quanto tempo, né? Ela falou, não, tem que ir devagarzinho, eu falei, vem cá, posso dar um powerzinho nele, né? Ela falou, por enquanto você só pode levantar meio quilo mesmo, você sai de uma fratura, de articulação, tem que ir devagar. Gente, como aquela era chata, né? Mas aí depois eu mesmo falei, olha, é o seguinte, eu vou-me embora, porque o médico passou muito tempo para fazer fisioterapia, eu falei, vem cá, posso fazer essa fisioterapia na academia? Aí eu falei, olha, você que é responsável de assinar lá um papel e tal, eu falei, não, eu vou passar para um quilo, dois quilos e tal, aí eu estava toda feliz quando eu consegui voltar lá para o peso que eu levantava anteriormente na elevação frontal, lateral, né? Então é isso, a gente vai dando força, então quem malha sabe que, entendeu? A forcinha para levantar meio quilo, tá bom, muito bem, e o resultado é só o ganho muscular de meio quilo, agora se você bota, entendeu? Quatro quilo ali, o negócio dá um tranco no uso. E a mesma coisa, o suporte, esses são os meios hábeis, Tabe, né, em tibetano, que a gente vai usar, é o que vai dar força. Isso junto, né, com a compaixão que a gente tem no Mahayana, né, a devoção que a gente tem pelo Lama, a confiança que a gente tem no Dharma, a Bodhichita, é tudo junto. Então esse é o caminho do praticante. Então a gente tem a opção de fazer devagar? Claro que tem, né, isso aí depende do karma de cada um. Mas a gente pode, né, usar mais força e seguir mais com mais vigor nessa via. Então vamos lá para o nosso Shantideva, né? Eu só vou ler aqui rapidamente os versos anteriores, porque tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, né? Eu vou ler aqui, estou na sequência, até o sede. Tendo praticado a paciência, devo desenvolver um entusiasmo, pois o despertar residirá apenas naqueles que se exercem com esforço. Assim, sem o vento, não há movimento. Sem o entusiasmo, a força positiva do mérito não ocorre. O que é entusiasmo? É o esforço alegre na prática da virtude. Seus fatores opostos são explicados como preguiça, apego, atração ao que é negativo e desencorajar-se por desprezar a si mesmo. Por causa do apego ao sabor agradável da ociosidade e da indolência, por causa do desejo de repouso e de sono e por não ter desgosto com a miséria da existência cíclica, a preguiça cresce muito forte. Enredado na armadilha das emoções perturbadoras, entrei na teia do renascimento. Por que não compreendi que moro na goela do Senhor da Morte? Eu não sou capaz de perceber que ele, o Senhor da Morte, está abatendo sistematicamente de minha espécie. Quem permanece adormecido certamente se comporta como um búfalo nas mãos do açougueiro. Tendo bloqueado todas as rodas de fuga, o Senhor da Morte está constantemente à procura de alguém para matar. como posso ter prazer em comer e, da mesma maneira, como posso desfrutar do sono? Por tanto tempo a morte estiver se aproximando, acumularei méritos. Mesmo que eu acabe com a preguiça, nesse momento da morte, o que poderei fazer, então? Então, o Chantideva vai falar aqui, já dos... da exortação mesmo e os tipos de... da exortação à prática da coragem, do entusiasmo, diante desse obstáculo imenso chamado preguiça. E a preguiça dos três tipos, tanto a indolência, a prática dos atos negativos e a desvalorização de si mesmo, o sentimento de não dar conta desse negócio, não. Isso é preguiça também. Então, a gente vai precisar da coragem para superar esses obstáculos. E aí, já nessa segunda parte, ele fala um pouquinho já da indolência, que é uma coisa bem comum, porque é fácil, né? A gente se entregar para a indolência, né? Você fica lá horas sem fazer nada. Você vê assim, o que fez de útil nesse tempo? Aí você vai ver que a pessoa de útil mesmo não fez nada. Ficou passeando na internet, vendo um filme besteira, vendo algo que não vai acrescentar em absolutamente nada, só passando o tempo, tá? Depois que a gente já conseguiu avançar um pouquinho no caminho, dá para ter esses deleites do samsara, mas sem apego a eles, tá? Mas aí, isso é mais lá na frente, tá? E aí, o Chantideva já chega aqui no que o próprio Buda traz o ensinamento da meditação sobre a impermanência. E aí, tem inundos comentários, eu achei bem interessante, que diz assim, né? Que o ocidental não gosta de falar de morte, né? O que para a cultura oriental é totalmente de boas isso, né? Eles lidam com a morte, e o culto dos antepassados, tranquilo. Mas nós, ocidentais, eu achei bem interessante, né? Porque é uma visão de um oriental vendo como é que os ocidentais lidam com a morte. A morte a gente quer, não quer falar nesse assunto. Mas, gente, olha, a gente tem um corpo humano completamente perecível e vai morrer, tá? E a meditação que o próprio Buda traz para exortar a gente a sair da preguiça de estar em vários sutras é a meditação sobre a impermanência, que é o remédio para o apego a essa vida. Lembra lá, quando eu falei, no começo do ensinamento, o apego que a gente tem aos nossos hábitos, aos nossos lixos? A pessoa dorme tarde, acorda tarde, come demais. No retiro, a gente, durante a refeição, tem que ir recitando um texto, tá? Você vai, durante o almoço, que não é nada copioso, é só, tipo assim, para matar a fome mesmo, e a gente vai recitando. Quer dizer, nem na hora do almoço tem refresco de prática, não. Você não está na hora do coisa. Aí o que acontece? Depois do almoço, você não tem nem soninho, porque não tem horário de fazer uma festazinha, né? Então, assim, para que comer demais? A gente só tem que alimentar o nosso. Ah, mas aí, comida, não sei o quê e tal, a gente tem apego a essas coisas. E aí, volto a dizer também, depois que você já compreendeu um pouco, não tem problema se eu desfrutar de uma bela refeição, porque você sabe que ela é impermanente, sabe que ela é um composto, você já sabe, você já lida com aquele prato maravilhoso, sabendo assim, olha, amanhã de manhã ou daqui a dois dias, dependendo do indivíduo, vai estar no esgoto da minha cidade. Então, você já fica chato? Fica chato pra caramba, mas a gente não fica apegada naquele negócio ali, porque a gente não tem que desapegar. Então, a meditação sobre a impermanência de tudo. Não só das nossas pequenas experiências de prazer, né, com um prato maravilhoso, uma sobremesa super gostosa, agora me veio aqui na cabeça um bolo que o Loma Trinlei adorava, que era aqui da quadra, eu sempre levava pra ele que era a massa com café e o todo de chocolate. Ele amava, chamava bolo diplomata. Ele, ah, quando chegava com aquele bolo lá, ele ficava assim super feliz, ah, bolo diplomata, eu falei, é, bolo diplomata pra você. Mas o tempo passou, essa lojinha nem existe mais, era uma, como é que diz, uma confeitaria, né, muito chique e tal, então, enfim, é isso. Então, mas isso é depois que a gente já realizou, porque a gente sabe, não fica pegado, né, na coisa, a gente tem uma relação bacana com isso. E aí o próprio Buda diz pra gente refletir sobre a nossa impermanência, né, ver que a gente chega, né, são os ensinamentos, isso que tá no Gampopa, né, não tem ninguém que sobreviva, né, o corpo é um composto, o tempo que nos resta a cada minuto diminui, né, a hora dela é incerta, né, não tem nada marcado, né, que hora que a gente vai partir, o corpo não tem consistência, né, ele é feito de 36 matérias imundas, é assim que tá descrito, as causas da morte são abundantes, né, e no momento da morte a gente não leva, né, nada adianta, né, nem os alimentos, nem a riqueza, nem a família, amigos e nem mesmo o nosso corpo. Então, essa meditação sobre a morte é fundamental pra gente começar a desapegar dessas besteiradas que a gente tem na vida. Porque a morte pode vir a qualquer instante, é nessa perspectiva que a gente vai viver. Eu sei que pra nós acidentais isso é muito difícil de a gente incorporar isso nas nossas reflexões, na nossa vivência diária, mas essa é a realidade, né. Enquanto eu tava preparando esse ensinamento aqui, eu me lembrei, é o meu vizinho de porta, né, vocês estão vendo a porta de casa, aqui do lado tem meu vizinho de porta, e eu já moro aqui nesse apartamento, já tem muitos anos, e eu tinha aqui um vizinho, ele era mais novo que eu, mas ele teve um infarto fundo, né, e a moça, a secretária dele, né, a secretária do Olar, quando ela chegou pra trabalhar, ela encontrou morto. E aí, chama SAMU, chama polícia e tal, não sei o que, a síndica me avisou, olha, você não sai no corredor porque vai ter que vir em ML, não sei o quê, porque ele morreu sozinho, enfim, também a moça que chegou, né, não era nenhuma testemunha e tal, ele simplesmente tava morto. E aí, gente, foi um fudunço aqui no corredor, porque aí chega em ML, chega pro negócio, veio com aquele negócio assim pra carregar, não deu pra carregar porque não dá pra manobrar dentro do elevador, e eu queria sair, né, porque eu não podia sair de casa, tava presa em casa porque tava assim, toda essa confusão, aí tipo, me colocaram ele assim num tecido, num lençol, não sei, saiu o corpo, mas não sei o quê, foram pra lá e tal, e aí depois teve todo, né, enfim, o velório dele e tal, acho que ela já tem assim alguns anos, não foi durante a pandemia, não. E aí o que aconteceu? Primeiro ele morreu de repente, do nada, uma pessoa mais jovem que eu, uma pessoa, né, fisicamente assim, olhando forte e tal, mas teve um parque, um meninete morreu. Gente, depois o corpo saiu, o ML veio aqui buscar, né, porque eu vi que o maior da janela tava com o ML e tal, eu fiquei assuntando o que que tava, porque eu tava querendo sair, na verdade. Gente, o corpo saiu dele do ML, veio a família, tão fofinho, né, família da gente, estão achando que é só ele? Não, a gente também vai ser assim. Depois o povo já veio carregando os móveis todos. Tava um fuduço aqui, vocês não acreditam. Já tava, parou, já chamaram caminhões de mudança, de cada um com caminhonete, mas não sei o quê, descendo as coisas, o corpo do homem ainda tava lá no ML. Tadinho, seu Edson. Até minha mãe, falei, mamãe, você nem sabe o que que tá acontecendo. Aí mamãe, vai lá, vê se não sobe alguma coisa pra você. Falei, mamãe, vou lá pegar as cores do seu Edson, tadinho. Morreu assim, de repente. Então, isso foi uma história, uma vivência que eu tive, mas pra mostrar pra gente que a morte pode vir de um instante pra outro. ele era uma pessoa jovem, forte, bem forte mesmo, assim, e o senhor da morte chegou rapidamente pra ele. Ele tem, né, filhos, tem, né, tinha um relacionamento e tal, não sei o quê, não tinha ninguém, ele morreu sozinho. e o corpo ainda estava ainda, a caminho do ML, já tinha um caminhão parado aqui embaixo carregando as coisas. Aí depois que a família limpou tudo, isso durante o velório todo, porque, né, não pega assim, o corpo joga lá. Não, teve todo um processo lá. Aí veio um chaveiro, trocou o chaveiro, o apartamento vazio, eu falei, Senhor Jesus, meu Deus, não sobrou pra nada dele, porque já a família se liberou do corpo, né, ele já tinha três filhos adultos já e tal, e não tinha mais nada, quer dizer, ao mesmo tempo que ele foi enterrado, o apartamento aqui já estava completo, a mesma vazia, não tinha nada dentro. Levado foi tudo. Não sobrou nada. Então, isso pra mim foi uma experiência imensa, porque vocês acham que comigo vai ser diferente? Não. Vocês estão achando que com vocês vai ser diferente? Não. uns vão guardar os bibelus, né, isso aqui é memória de mais não sei o quê, mas um dia vão dar sinistro nisso também, porque não vai ficar passando de quase cinco gerações todos os bibelus todos. Não. Então, que a gente pense nisso no sentido prático mesmo, porque isso que aconteceu aqui com o meu vizinho, que eu fui presente, era uma pessoa aqui, amigo de porta, os nossos carros ficavam apagados na garagem, estava do lado, encontrei com ele várias vezes na garagem. E aí, tá indo pra malhar, tá não sei o quê, trabalhando no escorreio. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente sabendo disso, aí volta aqui, ó, o senhor da morte tem bloqueado todas as rotas de fogo. O senhor da morte está constantemente à procura de alguém para matar. Como posso ter prazer em comer? Da mesma maneira, como posso desfrutar do sonho? Comer é importante, sim. Dormir também é importante, faz parte da nossa saúde, agora modera nisso aí, entendeu? Pra gente poder ter tempo de praticar o Dharma. Todo o tempo que vocês não têm de praticar o Dharma, todas as condições que vocês não têm de praticar o Dharma, é por conta de falta de mérito. Aí os obstáculos abundam. tem que praticar o Dharma. E eu, como praticante, Bruno sabe disso. Eu posso dizer pra vocês o que a gente precisa de mérito pra progredir na prática do Dharma são toneladas, toneladas e toneladas e toneladas de mérito. Não é fácil. Junto a balançando a cabeça, que é, já falei isso pra ele, que é a única pessoa que sabe. São toneladas de mérito. Toneladas de mérito. Isso eu digo pra vocês por experiência própria como praticante. Desapegado às coisas. Não foi fácil, gente. Desapegado à minha profissão, que eu não exerço tem dez anos. Desapegado à vida dos meus filhos. Estão lá hoje, que um queria mandar foto lá, enfim, mora na... não é professor na Europa. Ele mandou as fotos, falei, olha, não dá foto de bonequinho de negro. Ele falou, ó, tô entrando no ensinamento. Fala ele. Falei, bom ensinamento. Coitada criança, entendeu? A mãe não quer nem saber dele. Mas, ao longo do tempo, você vai desapegando. Você precisa de muita coragem disso tudo. Desapegar no meu casamento. Falei, que era muito feliz. Você vai soltando essa... É de verdade isso. Agora, esse é o caminho para todo mundo? Não, esse foi o caminho que eu, já quase cinquentona, e eu falei, o que que é da minha vida? O que que eu quero? A gente pode ir mais suave na nave, entendeu? Mas, se quiser ir mais fundo, como eu digo, subir o Everest, vamos comigo, eu levo. Eu levo. Agora, vamos lá, moçada, porque você força no caminho aí, tá bom? Então, vamos seguir. Tá tudo bem até aí? A gente vai entrar no verquinho justo. Vamos ver até onde a gente vai avançando aqui hoje. Aí, o Chantideva vai introduzir, não ser precioso, porque, de repente, morremos sem ter feito o trabalho que queríamos. E eu me lembro muito bem quando o Loma Kende estava ensinando isso no KPG, lá, não me lembro se foi em 2006, 2007, alguma coisa assim. E aí, o Chantideva vai dizer, quando algo não foi feito, ou, quando algo está sendo feito, ou, quando algo estiver apenas no começo, de repente, o Senhor da Morte virá e você gritará, ó, não, é o meu fim. Eu adoro essas interjeções. Ó, não, esse é o meu fim. E eu me lembro, assim, bem como, quando o Loma Trelê ensinou isso. O que a gente acha? Que a gente vai durar para sempre. É uma ideia boboca que a gente vai durar para sempre. Aí a gente acha que pode ser que a morte vai vir bem tarde. Por que eu não posso morrer? tem lá uns velhinhos lá com cento e oito, cento e vinte anos. Por que eu não vi os cento e vinte anos? Mesmo que você vi os cento e vinte anos, o Senhor da Morte chegará com o seu cartão de embarque na mão. Meu filho está na hora. Entendeu? Vamos embora. E aí você não fez o que tinha que fazer. Que é esse ensinamento aqui. Vocês imaginam a situação da pessoa. A pessoa já está lá com dor. imagina o coitado que morre de covid todo afogado sem ar, sem oxigênio. Vamos entrar nessa seara aí. Lembrar tudo que não fez. Os atos negativos que praticou. Nesta e em outras vidas. Porque vocês estão achando que vem na hora da morte e é só o que não fez ou o que fez de ruim. Não, porque é todas as outras. Imagina a situação da pessoa. Está no desespero. Quer dizer, o cito já está pegando foi. Está feia a coisa do lado dele e ainda vem pior mais. Porque aí vem as memórias todas de tudo que não preve na vida. Mas a gente sempre acha assim, ah, mas eu não fiz hoje. Amanhã, hoje, eu não vou meditar. Não, estou cansada. Vou ver mais um episódio da série que eu estou seguindo. A morte pode vir a qualquer momento, gente. E o Senhor da Morte, como está aqui no ensinamento, não vai, não tem conversinha com ele. Entendeu? Não, mas eu tenho que terminar não sei o que, não sei o que lá. Para poder dialogar com o Senhor da Morte. Não, gente. Primeiro tem a coisa biológica que está acontecendo com a gente, que a gente é um corpo, um organismo. Entendeu? que tem o nosso karma. Quantos a gente matou? Cada um que a gente mata corta lá no final. Entendeu? Vem cortando de tarde para frente, sabe como é? vai lá. De frente para trás, vai cortando. Cada um que a gente matou. Mas tu acha que você vai viver 100 anos? Não vai, porque cortou antes. Por isso que uma das práticas da generosidade é proteger a vida, salvar a vida. Eu me lembro que eu participei até de uma prática com o Kempukata Rinpoche, que é uma prática do budismo tibetano que é a gente liberar seres. O Kalun Rinpoche precedente fazia bastante isso. Ele comprava nos mercados lá na Índia, que o coitado do princípio no estado lá chamava peixe, passarinho e tal. Ele comprava para liberar. E aí tem uma prática no budismo tibetano que é liberar vidas. E aí um do grupo lá que foi no Rio de Janeiro, e aí uma das pessoas era uma bióloga e ela levou, não sei, tá, gente? Quem for da área talvez possa esclarecer. Eu entendi que eram uns micro camarãozinhos, um serzinho lá, um ser marinho lá, sei lá o quê, que era todo nos pacotes congelados que se dá para alimentar esses negócios de peste que pague. E aí ela estudou uma lagoa lá no Rio e tal para liberar essas coisas. Aí levaram uns blocos assim, eram tudo congelados os bichinhos, aí na hora que o sol com a temperatura da água eles vão retomando a vida e tal. Mas era para liberar os seres, mas ela fez um estudo de impacto ambiental, porque também se ela lançar uma quantidade imensa de seres ali poderia provocar um desequilíbrio ecológico, mas ela era bióloga, ela entendia bem do negócio e tal. E é uma prática do bichinho tibetano. Para quê? Para aumentar a vida. Todo mundo sabe que aqui em Porto de Rinpoche a prática dele não sei se é a principal, mas pelo menos é a que se fala, é a prática de tara branca que é para aumentar a vida, a vida longa. Então, essa é uma prática que a gente faz para aumentar a vida, mas é uma prática, é uma prática, que a gente está salvando a vida, ao invés de matar vidas, não teve lá o rei que deixou de matar, a gente vai poupar vidas para a gente poder ter uma vida melhor. Para quê? Não é para poder ver todos mais séries na rede de stream, não. Não é para poder comer mais, não é para poder dormir mais, não é para fazer besteira, não. É para a gente fazer na nossa prática do Dharma. Que seja convivendo, na família, harmoniosamente, futrica no grupo da família, se você manteve futrica no meu grupo de família. Eu só fico olhando a futricagem, porque os futriqueiros gostam de futrica, e eu não gosto de futrica, mas só fico vendo o circo, como dizia o Lama Trenle, a gente ganha pouco, mas se diverte muito, vendo o povo, não sarcasticamente, mas vendo o povo lá viajando na loucura. E aí, depois, ainda tem o outro que liga, porque, às vezes, a futrica não fica só lá no grupo da família, não. Vem os outros comentar. Eu falo, é o seguinte, já passou, esquece aí, não derra esse assunto. Então, esse aumento da vida vai ser para a gente praticar, por exemplo, a paciência quando vem uma treta no grupo da família. Isso é prática do Dharma, gente. Na prática do Dharma, não é sentar lá e fazer uma prática lá. Não! Entendeu? Você já pensou que maravilha? Você vê a treta toda rolando e vem um, vem o outro, aí o outro posta uma foto de 1900, garoto lá, vovô garoto, uma foto antiga. Olha aqui! Não sei o quê! Entendeu? Essa turma aí do todo. É, foi de perfil, entendeu? Mas, repercutiu. Até ontem à tarde, a pessoa falou, é o seguinte, estou preparando um ensinamento, porque eu tenho essa desculpa, né? Estou preparando mas a futrica vem. Entendeu? Como não reacha eles acham assim, não vamos provocar, ver o que acontece. Eu não sei por que eles não insistem nesse assunto. Então, é para isso que a gente vai ter essa exortação, ter essa, essa prática, né? De ter a coragem de praticar. Para isso, gente. Entendeu? Que vocês entendam muito bem que a prática do Dharma é bem mais ampla do que se sentar para fazer a meditação. Isso aqui é o tipo posto de gasolina, que a gente vai lá para botar a gasolina, entendeu? Mas o carro andar é a nossa prática diária, né? Você imagine em grupo de família, as trevas todas que rolam lá, a oportunidade que a gente tem para praticar paciência. Estabilizar nossa mente, que na hora que o Senhor da Morte vier, vai ficar complicado para a gente. Eu garanto isso para vocês. Eu já vi, né? Porque eu trabalhei no hospital, no UTI e tal, e muita gente morrer. E o negócio fica complicado, a pessoa fica desesperada. Não, agora, peraí, deixa eu fazer uma prática aqui. Não dá, não dá, não é, é tarde demais. Mas se o sujeito treinou durante a vida, entendeu? Ele vai entrar no barco, porque todo mundo aqui vai entrar no barco, não sei quanto tempo vai ficar lá, mas uns 49 dias, pelo menos, entendeu? Mas pode ter um renascimento num mundo inferior bem rapidaço, a pessoa quando vê, já está lá. Entendeu? Mas pode demorar, né? Os 49 dias. Então, como é que a gente vai entrar no barco? Imagina se você está só na mão dos seus pensamentos, ideias, emoções. Sem corpo. Porque o corpo dá uma acordada na gente. Ô, rapaz, tem que comer, né? Você cai de sono assim, dorme. Não, não vai ter nada disso, essas necessidades do corpo. Normal, você tem que ir no banheiro. Não vai ter mais isso. Você vai estar só na loucura. Imagine você sem corpo, a loucura. Aí entra no barco, a vida passada, a loucura. cadê a estabilidade da mente? Não conquistou, amiguinho? Não é possível, vai pegar fogo. E aí você vai renascer onde o seu carmo te levar, porque não vai dar para escolher. Aí a pessoa tem uma vida ruim. Quem é responsável? Você. Você. Então, se você tem uma vida assim ou assado, com essa ou aquelas facilidades, né? Uma voz agradável, uma aparência, aparência, viver num lugar bonito, né? Nascer num lugar bonito, isso tudo é por causa do seu carma. Agora, você vai ter uma vida difícil, é o quê? O carma da pessoa. Quem é responsável? Ele mesmo. Então, pratique a estabilidade da mente. Entenda bem isso. Olha, grupo de família, não sei se eu estou com esse assunto bem fresco na cabeça, é uma oportunidade top de praticar a paciência e manter a mente estável, assim, porque a treta rola três, quatro dias, manter a mente estável, ficar só olhando, não se metam na futrica, fiquem quietos, não façam comentário nenhum. A pessoa fica provocando, né? Aí um debochar, e aí, Lama, não vai debochar não? Porque, claro, eu tenho meu nome da família, aliás, não há pedido. E aí, Lama, não vai comentar nada? Eu nem só, nem respondo nada. Aí eu fico mais doida ainda, né? Mas, deixa quieta até assim. E aí, o Shantideva segue aqui com o nove, né? Meu rosto banhado de lágrimas, meus olhos vermelhos inchados pela tristeza, meus parentes e amigos finalmente perderão a esperança. Assim, contemplarei a face dos mensageiros da morte. gente, eu não sei, por causa da minha profissão eu vi muita gente morrer. E é realmente uma agonia muito grande. As pessoas que morrem no hospital, porque a família não está ali, Enfim, eu trabalhei muito para o público, onde não tem, assim, um corpo maravilhoso de enfermeiros, auxiliares de informagem, fisioterapeutas e tal, era tudo assim na loucura. E é um sofrimento muito grande. Teve uma pessoa, eu trabalhava num pronto-socorro na Baixada Fluminense e que não tinha respirador, não tinha nada, tá? Isso aí é o começo lá dos anos 80, um hospital super pobre na Baixada Fluminense e tal. E só tinha o ambu, né? O ambu é o que está sendo agora usado em Manaus, que é uma bola, assim, que a gente vai apertando, né? E aquilo leva ar para dentro da pessoa. Eu era jovem, fiquei ali apertando, apertando, era uma moça, né? Da minha idade, vinte e poucos anos, e ela desesperada, eu jogando ar para dentro dela, jogando ar para dentro dela, jogando ar para dentro dela, gente, a minha mão foi triturada, né? Porque eu já não tinha mais força, porque você tem que apertar no compasso, e não tinha força. Eu chamei, gente, por favor, por favor, alguém aqui para me ajudar, né? Para fazer revezamento, né? E eu não aguentei mais, assim, o músculo, a mão, isso assim, depois de horas, né? Ali no ambu, trabalhando, e ela desesperada. E eu falei, olha, me desculpe, mas eu não aguento mais. E ela foi embora, assim. E eu nunca mais esqueci do olhar dessa moça. Ela morreu nas minhas mãos. uma experiência, assim, eu estou tentando transmitir para vocês. Mas foi uma morte muito triste. Ela tinha sofrido um acidente de carro. E ela morreu, assim, jovem, né? Eu me lembro da face dela de agonia. E eu não... Mas eu pedi desculpa, né? Perdão a ela. Eu falei, olha, eu não consigo... Minha mão estava triturada, gente. Triturada, assim, eu não tinha mais força. E isso está acontecendo em Manaus também. Agora. Aliás, pode estar acontecendo agora, nesse exato momento. Alguém está passando por essa experiência. Um profissional de saúde, um paciente, tendo isso. e aqui, no Chantidev, ainda está bonitinho, né? Porque os pacientes, meus parentes, finalmente perderão a esperança. Agora não está nem dando tempo eles perderem a esperança, né? Porque quando comunica, já era. Não podem nem ver o corpo, né? Então, é para a gente refletir sobre isso, né? Sei que, como está no comentário, os ocidentais não gostam de falar com morte, mas é preciso praticar agora, gente. E as oportunidades são imensas, imensas. Então, já começa já com desapego, entendeu? Pense bem, veja como é que é o seu dia, né? Qual é a última coisa que você faz? Com o que você gasta só uma, duas horas antes de você ir dormir? Faz o quê? Faz o quê? ficar lá, dorme com o celular engarrado assim? Eu sei que é difícil, eu tenho que te dar um abraçado no celular, mas que notícia que você vai ter aí? Aconteceu o quê no planeta? Alguma coisa que dependa só de você? Mas é, não sabe, eu tenho que te dar um abraçado colar no celular. Não é por isso que eu tô falando, não é nenhuma coisa assim, mas é, o que você faz antes? Usa com o quê? Ah, mas eu, sei lá, não quero estudar, não quero... Sempre, gente, faz chinê um pouquinho, tá cansado, vai ser difícil, mas eu garanto pra vocês que no segundo dia vai ser melhor. Você vai acordar melhor, acorda, vai fazer pra externação, entendeu? Por que vocês acham que eu faço aqui diante do meu altar? Que é pra fazer decoração aqui, ó? Não, não é decoração não, gente, porque quando eu entrei aqui, entendeu? Eu faço prostenação aqui, não é decoração pra vocês? Ah, que fica bonito lá. Por quê? Vocês estão vendo a árvore de recente aqui, ó, fazer prostenação de manhã. Cadê o calinho no joelho? Eu sei que tem gente que tem problema de saúde, não pode, mas a quanto anda seu calinho no joelho, seus calinhos na nádega? a quantas anda? A pessoa não tem. Aí, eu sou grande praticante, eu já olho logo pro joelho, cadê? Cadê o joelho do sujeito? Não tem calinho? Não, 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 rapaz. Aí a pessoa, ah, não, eu sou praticante, aham. Você vê aqui no bracinho também, força, quem tá fazendo pressionação aí, sabe? É pior, dá uma trabalhada aqui, entendeu? No músculo, aparece aqui. Aí a pessoa, eu sou praticante, aí eu olho assim, olho pro calinho lá, o outro não vou fazer verificação não, mas no joelho dá pra ver. Aí eu olho, cadê, tem calinho no joelho? Não tem, não tem posagem de coisa, não é. Agora tem gente que tem problema de saúde, aí pode fazer mentalmente, eu quando tive meu problema grato lá na coluna, fiquei bastante tempo sem poder fazer pressionação, né, porque foi um acidente muito grave. Mas, enfim, daí um dia eu cheguei no KPG, não fiz a pressionação, assim, que entrava no tempo, lá, mas o sonão me chamou atenção, por que você não tá fazendo pressionação? Eu não sou não, você sabe que eu tô com o meu problema, aí ele falou, não, não é desculpa não, aí eu, caramba, o sonão falou, então, tá bom, aí eu fui lá toda morrendo de medo e tal e fiz e depois retomei as práticas de pressionação. Isso vai mudar o dia de vocês, como é que vocês começam o dia? Sabe? Já pula, puxa o tapetinho, senta ali, faz cinco minutos ou faz um tcherenzi, depois vai fazer umas pressionações, quantas? Três, sete, vinte e uma, cento e oito, trezentas? Quantas der também? Eu garanto pra vocês que muda o dia, que você bota a cabecinha, sabe? Como dizia o Lamandu lá nos antigamente da vida, que a gente tava fazendo as preliminares lá no começo da história, que ele falava, rei aí, entendeu? Bota a sua cabecinha que você acha assim que você é o, entendeu? Coisa mais importante, bota no chão, bota no chão e a árvore de refuso na frente, entendeu? Vai mudar a sua perspectiva, você não vai ficar se achando assim a coisa mais bambambando a história, não, apreensão egocêntrica, né? A rei, eu me lembro disso, né? Dessa palavra do Lamandu, na época ele falando a rei, sabe? Começa o dia com a rei aí, sabe? Menos pra apreensão egocêntrica, né? E vai. Então, gente, olha, é o dia inteiro que a gente tem oportunidade prática, né? Que eles dizem, ah, não tem tempo, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E aqueles que têm mais facilidade, o aluno pode ser, de uns tempos pra cá, tem, assim, incentivado bastante as pessoas fazerem retígio durante o final de semana, né? Quando não tem que trabalhar e não tem que... Não tem uma pessoa que dependa de trocar fralda e você dar alimento na boca e tal, seja um idoso ou uma criança. Quem não tem esse tipo de destaque pode fazer uma prática. Fica quieto, faz uma sopa, entendeu? Que vai pra sexta, sábado e domingo e toca ali pau na prática. Ah, mas comer sopa de manhã começa os obstáculos. Por que pau de mérito? Ah, mas de manhã tem sopa. É, gente, cadê a sopinha? É só pra botar um alimento. Não precisa sofrer, entendeu? Mas se você tem facilidade de ter ali, sei lá, um pão, ah, mas aí eu gosto de um não sei o que, não sei o que lá, com queijo, com ovo. Aí comer... O que é isso? Chama obstáculos. Se vocês soubessem como é que eram os primeiros vestidos lá quando o Loma Trembe veio, né, pra residir no Brasil em dormir? Vocês não acreditam, não tinha colchão, a comida era assim pouquíssima, entendeu? Teve uma vez que o pão veio todo, veio estragado, a gente ficou sem pão, o vestido inteiro. A gente comprou uma massa super barata, porque era tudo assim, bem no estilo bem punk, assim, bem puxado de vestido. Não tinha nada, entendeu? Não tinha nada. No primeiro, a gente fala, graças a Deus, eu quero uma granola, porque eu quero comer, a gente saia de lá desesperada pra comer. Depois a gente se acostumou, mas era pesado. Então, essa é a disposição da gente de realmente praticar, né? Aproveita, quem pode? Tem gente que não pode mais, entendeu? Ou, enfim, tem lá seus obstáculos e quer respeitar seus obstáculos, né? Mas, quem está afim de superar, vamos lá, gente. Vamos lá, porque a gente precisa estar amiguinha da nossa mentezinha, entendeu? Em todos os instantes, seja na nossa vida cotidiana, seja no momento da morte, né? E aí, o último aqui que eu tinha reservado pra hoje, que é o décimo, né? Torturado pela lembrança dos meus atos negativos e ouvindo atordoados os sons do inferno, meu corpo coberto com meus próprios excrementos por causa do medo. que virtude posso praticar em um estado de tanto pavor? Então, essa é a descrição da menina, que eu nem sei o nome, não consigo me lembrar. Meu corpo coberto com meus próprios excrementos. porque tem pessoas que têm abertura dos esfíncteres e aí libera tudo, né? Dos esfíncteres, né? Você imagina nessa hora você conseguir estabilizar a sua mente. Não dá. Ou quando a morte vem por causa do acidente ou um infarto, um AVC, que aliás são as maiores causas de morte, de nós humanos. Morre lá, pessoa que tá agora morrendo, coitado, coronavírus, afogado lá, sem conseguir respirar. Como é que vai conseguir estabilizar a mente, gente? O estado que uma mente dessa entra no bardo é um estado desesperador, desesperador. É isso que vocês querem? Então, volta lá para o Kalun Rinpoche, né? Qual é a prática? Pratique chinê, pratique latão, né? Estude, né? Exerça-se na prática das paramitas. É fácil, 24 horas por dia a gente pode... de praticar. Começa a olhar para o seu cotidiano, para a sua vida, como é que você pode meditar a respeito do futuro. Fazer uma meditação analítica, qualquer coisa. A cita, sei lá, quando essa caneta vai... Quanto tempo ela vai durar? Não sei, pode ser que ela sobreviva a mim, que meus filhos vão ver com ela. Pode ser que, sei lá, meu corpo ainda esteja lá no necrotério e já vamos dar sumiço nela. aí você fica pensando, não me achi, o que eu vou fazer lá? Não, gente, medita sobre a impermanência de tudo. A gente não sabe quanto tempo as coisas vão durar, nem a gente mesmo. Então, as meditações, Lá na primeira eu falava isso, não tem a meditação, mas tem as meditações em relação a tudo. Você está bem agora, pode estar ruim daqui a pouco, está ruim agora, mas pode ficar bom daqui a pouco. Aquele prato maravilhoso, refeição caríssima naquele restaurante, carésimo, não sei o quê, no máximo 48 horas está no esgoto da Caes. Então, quem não é de Brasília está no esgoto lá da cidade. Então, tranquilo, você só come, se alimenta e tal, tem um prazer ali, não sei o quê, mas já está ligado com o negócio, a impermanência da coisa. olha só, as oportunidades de meditar são incomensuradas. Então, exerçam-se nisso, reflitam, essa aqui é a primeira etapa, escuta, etapa da reflexão e se familiarizar com isso. Você não vai, ah, eu tenho que meditar sobre a impermanência, eu tenho que meditar sobre o princípio e a gente não, não é isso, mas isso naturalmente vai se impregnando em vocês. Tá bom? Então, a gente vai falar muito sobre essas formas todas de preguiça e como é que a gente vence elas e é possível, gente, a gente precisa só da nossa atenção, da nossa vontade de realmente querer praticar. Então, voltando à historinha aqui, treta no grupinho do WhatsApp, pratiquem a paciência. Isso é coisa bem comum, fácil de a gente ver, não se envolver com a loucura alheia. O que a gente tem que fazer é liberá-los dos nossos julgamentos, dos nossos maus pensamentos, e ter sempre uma aspiração de que todos realmente sejam felizes e se libertem de todo e qualquer tipo de sofrimento. Essa é a nossa única aspiração como praticante em relação a todos os seres, inclusive aqueles que a gente não gosta, aqueles nossos inimigos, todos, todos, que a gente tenha realmente um coração benevolente, que a gente tenha respeito e amor e compaixão por todos. Esse é o caminho da gente realmente ser feliz. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário antes da gente fazer a nossa dedicatória? Lama, gratidão. Eu tenho uma pergunta. É o Eder. Espera aí, gente, porque... Pode falar. Qual seria a tradução para o português... Eu estou com uma perenda maravilhosa. Qual seria a tradução para o português do seu livro de cabeceira durante o retiro? Que a senhora mostrou no início? Isso aqui são os cantos de mortalidade. Esse texto são os cantos dos mestres Champa, mas tem alguns que o Lamangdu estão disponíveis no site do KPG. Alguns desses cantos, não são todos, mas são alguns deles, então já tem alguns lá. E esse volume aqui tem a vida dos mestres da linhagem Champa. Mas isso é uma coisa que se você não tiver o texto... Tem o inglês também que é... Como é que é? Timeless Capture. Êxtase Sem Limite. Eu acho, se não me engano, é uma edição da Snowline, mas eu não sei. Mas tem esses volumes aqui, mas se você for pegando a vida dos mestres da linhagem Champa, isso você acha fácil na internet, que é uma... Sabe? O que passou cada um desses mestres? Então, tem isso, se não me engano, da versão em inglês, eu devo ter o PDF disso, então, se tiver alguém interessado que saiba inglês, então é uma... É uma... Assim, para mim foi assim, foi meu... Meu sabido de cabeceira durante o retiro todo, então... Foi assim que era para eu acordar de manhã, coragem! Vamos lá encarar mais um dia de prática, porque a prática é o lado gostosinho, mas encarar o cotidiano do mundo inteiro não é fácil, é isso que tritura o ego da gente, então, é coragem a palavra, é essa paramita aqui que a gente precisa para acordar todo dia e vamos lá, e não ficar na preguiça e praticar, tá bom? Como que eu faço para solicitar o PDF em inglês? É, eu não tenho certeza se eu tenho, mas eu acho, porque assim, escaneou muita coisa para distribuição no circuito do Dharma, só para quem quiser praticar. Aí você me manda uma mensagem no privado, eu vou procurar, eu acho que eu tenho sim, mas eu não estou certa, se eu tenho, mas aí eu posso procurar para você, tem um HD que o Lama 3D deixou, um tera de arquivo, eu já falei, olha, de arquivos do Dharma, eu até brinquei com ele, falei, vou ter que fazer efeitos egípcios lá, que levam isso aqui, porque na próxima vida eu continuo a ler, porque nessa aqui não vai dar tempo, porque são muitos e muitos e muitos e muitos textos, mas eu acho que lá nesse HD deve ter, porque o Lama vai fazer isso, mas é claro que se é para desusão, para estudo do Dharma, a gente não está, quem pode ter esses textos, enfim, comprar nas Amazon da Vida aí, por favor, porque o tradutor ganha o dinheirinho dele e tal, mas enfim, aí a gente facilita, mas nesse intuito, de realmente ajudar os praticantes do Dharma e que isso não vai ser divulgado, não vai ser, não vai fazer um mau uso da coisa, porque tem um mau karma pesado para caramba se a gente usa coisas do Dharma para benefício próprio, né? Tá bom? E o livro tibetano do viver e do morrer é uma boa obra para... isso do sangue é uma boa obra para estudar a morte, os barras? Olha, eu inclusive, quando eu comprei esse, eu estava assim, bem no começo lá do Dharma e tal, até levei para o Lama Trinleia para ver, ele falou assim, olha, essa leitura não é necessária, então eu estou com o meu novo aqui, porque tudo que o Lama falou leia, leia, eu fazia, eu fazia leitura, quando ele falava não leia, não li, então foi um livro que eu nunca tive contato, entendeu? Eu tenho ele aqui e tal, bonitinho, mas nunca abri, então eu não posso dizer, como o meu Lama falou para eu não ler, então talvez eu posso dar essa orientação, tá? Eu nunca li, o Soguiarno Gosefei era um Lama bem importante e tal, mas eu não sei porquê o Lama falou para eu não ler, não foi só esse livro, vários livros ele falou para eu não ler e eu não li mesmo, então os livros fechados até hoje assim. Eu entendo. O Lama falava, eu fazia mesmo, né? Tá ok, muito obrigado. Tá bom, Eder. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Bom dia, Lama. Sim. Eu só queria dizer que esse ensinamento parece que foi para mim. Foi, assim, uma orientação que me tira de uma esquina que eu acho que eu fiquei encalhada numa curva nesse momento de pandemia com todos esses conflitos que a senhora falou, meio que sem entender por que tudo isso estava acontecendo e essa chave, né? caiu, assim, perfeitamente, 100% para mim que na falta de méritos, né? Os obstáculos crescem. Então, muito grata. Só isso que eu queria dizer. Parece que foi encomendado. Pois é, mas é... Isso é a beleza do Santo Dharma, né? Essa história de puxa, eu vi isso, será para mim? é porque o Buda fala da verdade, né? E a verdade permeia tudo. E aí, quando a gente tem inteligência, a gente tem sensibilidade de perceber o ensinamento do Buda, né? Sendo útil para a gente progredir como praticante, né? Isso é a beleza do Dharma e a beleza do Dharma vem da sua verdade, né? Essa é a beleza do Santo Dharma. Então, é... É isso mesmo. A gente sempre acha que é para nós, mas isso foi, né? Isso é... Não sou eu, né? Eu estou só aqui passando na língua portuguesa hoje, né? É... Né? Em janeiro de 2021, o planeta passando por essa situação difícil, né? Dias piores estão por vir. Então, muita coragem, gente. Muita paciência, muita prática do Dharma para vocês e a gente pode... poder passar suave na nave nessa situação toda, né? A gente tem o ensinamento todo do Santo Dharma, né? Deixado pelo Buda para a gente passar. Que vocês tenham inteligência e sensibilidade para poder perceber a grandeza e a profundidade disso tudo. Tá bom? Mais alguma coisa? Então, ontem eu ouvi um esclarecimento do primeiro comentário que eu não tinha ouvido. Eu não estou te ouvindo direito, Dan. Vou tentar chegar mais perto. Está ouvindo agora? Sim. Então, ontem eu ouvi de um amigo aqui dos ensinamentos, pela primeira vez um esclarecimento a respeito de karma que eu ainda não tinha ouvido. E ele dizia assim, 20% do que nós fazemos enquanto esses seres que nós somos estão, entre aspas, no nosso controle. 80% são projeções que nós fazemos. e esses 80% seriam o que definiria o karma de uma forma muito sutil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque isso ficou na minha cabeça, o Bruno, não o Bruno, o César Pacheco, mas o Bruno, o Felipe Escolta, e ficou na minha cabeça e eu pensei, talvez ela não possa falar um pouco mais sobre isso. Pois é, esse é um ensinamento sobre o karma, que é um ensinamento que eu particularmente gosto muito de dar, porque traz muita compreensão para a gente. Então, o Lama Trilera é mais severo com isso. Então, 10% do que passa de qualquer situação que a gente vive é a nossa percepção dele. 90% é delírio. São pensamentos, ideias, emoções. É a loucura. Então, esse é o componente da nossa experiência, qualquer que seja. Estou pegando aqui o negocinho para trocar, tocar o gombo. Então, 10% é a percepção da coisa só como ela é, simples, e 90% é delírio, é loucura. Então, como é que o karma se constitui? Não tem parte perdida nessa história. os 100% constituem, sim, o nosso karma. A gente poderia descontar esses 10%, que é a percepção direta de um objeto. Por exemplo, você está percebendo aqui sem dar nenhum julgamento de valor, sem dar nome a ele, sem ter nenhuma fabricação, elaboração, enfim, que a gente já sabe a respeito da meditação. A gente poderia tirar isso do componente do karma, se a gente fosse grande praticante. Não é muito difícil a gente se relacionar com um objeto qualquer, imagina um maravilhoso prato de comida que a gente gosta e tal, e não ter nenhum sentimento de agradável, no caso, que é a coisa que a gente gosta. Você imagina se experimentar um prato favorito, sem ter nenhum sentimento de agradável, sem dizer o nome dele. Entende? Qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer sensação que você colocar na experiência faz parte do seu karma. E aí, isso é a parte mental, mas tem a parte do corpo. O que você faz? Constitui o teu karma. Esse karma, ele vai virar um sanskara, a palavra é uma cicatriz na sua mente, e esse karma vai amadurecer, tá? Na sua integralidade, tá? Se quem é praticante, né, já mais avançado, e são poucos, né, a gente já vai conseguir ter esses 10% desvincular de qualquer pensamento, mas dá pra entender o que eu tô falando, entendeu? Como é que a gente vai experimentar a coisa qualquer, sem julgar nada, sem pensar nada, sem ter nenhuma fabricação, nenhuma elaboração difícil. Então, assim, o que passou na nossa mente vira um sanskara. Tem toda uma explicação como é que faz isso, mas não é ensinamento de hoje aqui, tá? Então, tudo, o componente, a raivinha, a invejinha, o desejinho, tudo, a emoção perturbadora, qualquer uma que esteja junto no momento, virou lá uma marca. E ela vai amadurecer. Ele vai amadurecer em quem? No autor do ato, de quem praticou isso, ele jamais vai se esgotar, né? A gente não acha que a mentira que a gente contou lá atrás já apareceu, não, ela fica ali, ela só se desenvolve, então, ela vai crescendo, ela vai engordando ao longo do processo, né? E o resultado é certo, não tem escapatória do caso, tá? Então, assim, o Buda pegou, pesado com isso aí, entendeu? Tem escapatória, não, entendeu? Mas, claro, que tem as técnicas de purificação, que é a maravilha do reconhecimento das faltas, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos atos, né? A força das sementes brancas, que são os atos positivos, a gente se comprometer a não repetir mais, e as práticas de purificação que tem no Vajaraína, também, entendeu? A gente se liberar desse karma negativo, tá? Então, ninguém fica apavorado que o karma é meio assustador assim, mas tem meio de purificar, e é dito, né, que não fica nada, né? Esse é o caminho mesmo, né? Não fica nenhuma, nenhuma, nenhum sancarinha pra trás, né? Limpa tudo, né? Eu sei que tem dois aí que estão doidinhos pra ir entrando nas práticas de purificação, amiguinhos, eu sei que vocês estão por aí, mas tá chegando só a hora. Obrigada, Léo. Mais alguma coisa antes da gente fazer a nossa indicatória? E aí, essa é a hora, gente, que a gente se regozige de todo esse mérito, né? Como eu disse pra vocês, tem os jogadores, né? Que jogaram lá, que suaram a camisa, literalmente, que são as pessoas que efetivamente recebem o mérito, né? Hoje vocês estão recebendo uma transmissão top aqui, então tem alguém que suou a camisa, então méritos, né? E minha profunda gratidão pelos jogadores, por quem suou a camisa, porque o mérito é deles, mas a gente faz essa confraternização, esse regozismo, né? que todos os seres possam ter essa acumulação de mérito, né? Então, graças a esse mérito, né? Tendo obtido a iniciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano de samsara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte. Um excelente domingo para vocês, né? Não percam nenhuma oportunidade de prática, né? Elas são inúmeras. Se vocês começarem a abrir os olhinhos assim, vocês vão ver que são inúmeras. Durante a semana inteira, né? Vão praticando sempre, né? Antes de dormir, pensa, olha, que amanhã de manhã eu acorde, né? Com a minha boditita, mais vívida ainda, né? Faz uma confissão, O reconhecimento das faltas que teve. Então, antes de fechar o olhinho, antes de dormir, pratica, gente, né? É simples, não é complicado. Acorda de manhã, para que eu vou viver esse dia, né? Para que eu possa atingir a unicência para o bem de todos os seres e praticar e fazer o esforço. Como diz o Kalurin Poche, não é ficar diante da imagem do Buda, boditita, vem para mim. Não é assim que faz. Vamos praticando o Tonglen para que a gente possa ter essa boditita inteira, linda, maravilhosa, perfeita, conduzindo toda a nossa experiência. Tá bom? Então, um excelente domingo, uma excelente semana para todos e até domingo que vem, se a impermanência permitir. Tá bom? Tchau, então, para vocês. Tchau, Éder. Tchau, Bruno. Tchau, Selma.